E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, no vídeo de hoje, estamos aqui só com gameplay aleatório de fundo, tá? Então ignorem Mas é para falar desta notícia que vocês viram aí à frente do vídeo, né? Foram encontradas evidências da Jetpack, sim galera, da Jetpack no GTA V, né? Muitas pessoas tinham acessado um vídeo há um tempo atrás, não sei de que youtuber foi E que falava que tinha explorado os arquivos e visto que não existia Jetpack no GTA V Quer dizer que ele estava mentindo? Não galera, ele estava falando a verdade O negócio é que neste último patch foi adicionado algumas linhas de código da Jetpack no arquivo do jogo Então só depois da atualização que realmente colocaram, provavelmente deve vir com alguma DLC Algumas pessoas acreditam que ela vem na DLC 1.12, beleza pessoal? Já está confirmado, na descrição você tem um link, não adianta eu colocar muitas imagens aqui por cima Porque não é tipo um bagulho que acho que a maioria de nós entende, tá pessoal? Então eu não vou colocar, porém aí na descrição tem um link para o Grand Theft Auto Forum O GTA Forum, de onde essa notícia está confirmada, beleza? Não foi apenas uma linha, tem alguns detalhes importantes sobre o que foi encontrado E eu vou ler todos eles para você, beleza? O gameplay ali de fundo é completamente aleatório Eu estou tentando ler a notícia e jogar, então o Maiko vai ficar batendo o carro e fazendo cagadas aleatórias Beleza pessoal? Bom, então vamos começar, né galera? É o seguinte, a linha que foi encontrada em informações da Jetpack É uma linha de ações galera, sim, ações Que tipo de ações? Tem uma ação, por exemplo, em cima Que é a ação Dead, né? Que é a ação Morto Logo depois a ação Drunk, ou seja, a ação Bêbado E logo depois vinha a Parachuting, ou seja, paraquedas A ação paraquedas Eu não vou saber explicar exatamente o que é Mas pode ser, por exemplo, com relação ao movimento do personagem, tá pessoal? Eram as linhas 5, 6 e C E agora tem a linha 8 Então tem a linha 5, 6, 8 e C E a linha 8 é a Jetpack É a linha de ação Jetpack Provavelmente vai ser o movimento que o personagem vai ter Ou o tipo de influência física Que a Jetpack vai ter em cima Do personagem que você estiver jogando Beleza? Algumas outras coisas foram encontradas Algumas outras linhas Algumas que, na verdade, eu nem consigo ler Porque é uma coisa meio confusa Mas na explicação do cara do fórum São as mesmas linhas que te permitem ter movimentos no paraquedas Como, por exemplo, atirar, tá? Então o que você pode controlar no Jetpack O Jetpack como um gadget, né? Tem uma linha falando que o Jetpack Ele é um gadget assim como o paraquedas Então assim Acharam uma linha de movimento E acharam linhas de similaridades Com o paraquedas, pessoal Isso quer dizer o quê? Que você provavelmente vai ter No Jetpack os mesmos comandos que você tinha Em suma no paraquedas, né? Tipo, controlar ele Atirar de cima dele Mostrar o dedo do meio E etc Beleza, pessoal? Ainda não tem imagens Provavelmente um update futuro Da Rockstar deve inserir imagens Do Jetpack no meio dos arquivos E aí, assim que tiver alguma coisa A gente traz aqui, beleza? É um vídeo mega simples E mega rápido, pessoal Porque, digamos que é uma breaking news, né? Plantão da Globo Plantão patife aqui De notícias urgentes, tá, pessoal? Porque realmente é muito da hora isso Eu estou muito empolgado com essa ideia Muitas pessoas estavam falando sobre isso O Jetpack é uma coisa que sempre movimentou muito E isso, sim, pode ser a solução do Mount Chilliard, tá, pessoal? A gente não sabe exatamente como A gente não sabe exatamente onde E muito menos o porquê Porém, essa história do Jetpack pode, sim, ser uma solução Ser um ponto final Naquele mistério do Mount Chilliard E pode ser isso que aquela imagem do Jetpack Naquele negócio do Mount Chilliard Pode significar Beleza, pessoal? Então é isso Notícia rápida Notícia simples Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu quero saber de vocês Se vocês acham que O que a Rockstar vai fazer Se eles vão colocar um DLC pago Se eles vão esconder isso pelo jogo Cara, o que que eles vão fazer Por que que esse Jetpack tá vindo do DLC Meu Deus, não dá para saber Né, jovem? Então, se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Minhas redes sociais estão todas Nas redes que são O meu Twitter O meu Instagram Não deixe de comentar sobre a notícia E na descrição tem um link Para o Grand Theft Auto Fórums GTA Fórums Com a notícia do Jetpack Beleza? Eu queria agradecer A todos os 10 inscritos Que mandaram vídeos relacionados a isso Eu acabei não assistindo nenhum Por causa de falta de tempo Mas quando eu entrei no GTA Fórums Ali eu vi o que eles todos tinham falado Aí eu fui ler com um pouquinho de calma E realmente são evidências Bem claras De que Teremos Jetpack no GTA V Beleza, pessoal? Então é isso Espero que tenham gostado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!